Bom pessoal, desculpe a ausência do vídeo, estou fazendo o possível para postá-lo o mais breve possível. Enquanto isso, vocês podem conferir nas playlists de tutoriais, dicas, guias ou outra, se não tem nenhum conteúdo de seu interesse. Vocês podem também usar esse vídeo para fazer sugestões nos comentários. E não esqueçam de ativar as notificações para receber os próximos conteúdos. Bom, espero que entendam a ausência do vídeo, agradeço pela paciência e nos vemos em breve. Falou!